Música A foi a equipa conjunta PNTL, FFDTL, Bombeiros, Autoridade Local, Juventude, Nolianain, Cira, Rofamília, Bucotiro, Batibian, Orlando Martins e Aloronça, Noresinem, Fulano, Fevereiro, Mais ou Menos, Tucutolo, Roubalo, Lorocraic, no transporte ou na mãe mortuária do Hospital Nacional Guido Valadares, Tucu Sanloresin Calan. Representante família Matibian, hato agradecimento da entidade roto nebe Bucotiro, Matií, Sinruane. Depois, hala verificação rápida da Matibian Orlando Martins, no Nen Matibian, Nenrua, Seloriba, Uekusi e Assaba, Duradera. Sira, cara, para visita na infeto, hala devoção, portanto, leia indicações ruma, mas bem, e entrega para parte competente, sira, atune BLE, buca, hala, sira, ninha, serviço, e também, hala especulação, e, hala, hala especulação para o público, hússu da lei datã, nesam representantes, representante família, hala, hala especulação, li, hússi, media social, no mede cirúã, uen, hússi, gita, foba entidades competentes, sira, maca, se hala, sira, nha, nara, tuir, competência, nene, e, makaxiraia. Parte roto, comunidade roto, indivíduos roto, entidades roto, nene, Contribui-me a casa-teves, porque é muito bom para o Sobrinho Nairua, que é isso. E, por isso, eu agradeço-vos, e também agradeço-vos a todos os seus alunos, e também agradeço-vos a todos os seus alunos, e também agradeço-vos a todos os alunos. Quando a gente tem a cultura, a gente tem a alas ira com a gente. Portanto, a gente tem a plana, então a gente tem a verificação rápida, então a gente tem a verificação, e depois a gente tem a verificação, e a gente tem a verificação. Históperenseaggerar a gente tem a verificação, e a gente tem a verificar, neste momento na hora deouredir fazer sobrevive a 나타�an a дома rígida, M Julian Shal Kirchal, n celer妳 de Tiroga, executed absentia, e a gente tem a verificar, e a gente tem a verificar, e a gente tem, até a ter verificação, a gente tem a verificar. no lores em ida, fulano março, tira Rihundua Rua, aman, januário, anam, bahan, rudi, inam, paulina, sonet. Matibian, Orlando Martins, no riando falo, halau viazem, husidile, ba, foho, ramelau, e a lorau, ualo, fulano fevereiro, mas, durante a semana ida, sira, na rua, la fila, ba, uma, nuna equipa conjunta, sira, bucatuir, no ikus main, retan, riando falo, ne ising mate, e a loron, san lores em hat, fulano fevereiro, no Orlando Martins, ne ising mate, retan, riando falo, halau ona autopsia, mai berro se parte médico, sida, foce, e resultado, ba, família, sira. Laura Saver, Marito da Costa, Giamen.